Para você que está pelo interior, a gente traz agora um reforço de informação do Detran, que está realizando aquele cronograma de testes práticos aí pelas cidades do Rio Grande do Norte. A gente vai fazer contato com Thaís Anunes agora, que traz para você aí de casa um lembrete para quem está aqui no entorno de Mossoró, Açu, Pau dos Ferros, essas cidades aqui do Oeste, que estão recebendo a equipe nessa semana, para você de repente estar com o seu teste marcado. Não esquecer, né Thaís? Bom dia. Oi Ju, bom dia para você e bom dia para você de casa também. Pois é, esse cronograma começa hoje, Juliana. São 19 dias de aplicações de exames aí em 29 cidades e cerca de 3 mil candidatos, tanto para a primeira habilitação ou a mudança de categoria da CNH. Daí hoje tem a Suia Gicos, a Podi e Caraúbas no dia 11, Pau dos Ferros no dia 13, São Miguel e Alexandria no dia 14, Macau e Guamaré no dia 17, Alto do Rodrigues e João Câmara no dia 18 e depois segue pelas regiões aí a Greche e também Ceridó. Lembrando que os pontos fixos do DETRAN aqui no Rio Grande do Norte são em Natal e também aqui em Mossoró. E para agendar esse teste prático, Juliana, de direção veicular, é preciso fazer o agendamento diretamente no site do DETRAN. E quando você vai fazer seu exame prático, também você precisa levar o comprovante de agendamento até o local no dia que você for fazer o seu teste veicular. E aí